O sitiante Raimundo Braga Regis, de 54 anos, morreu após 10 dias internado no hospital João Paulo II, com queimaduras por quase todo o corpo. Ele ficou em estado grave após uma explosão e incêndio na motocicleta que conduzia na estrada da Penal, na zona rural de Porto Velho. Raimundo trafegava nessa estrada de chão, numa motocicleta Brós. Ao tentar fazer uma ultrapassagem, ele terminou batendo numa carrada de cascalho que estava no local e seria usada na manutenção da via. Raimundo também levava um galão de combustível que explodiu com o impacto e a motocicleta pegou fogo. Testemunhas relataram o desespero da vítima ao tentar apagar as chamas do próprio corpo. Ele terminou pulando aqui, nessa água parada. A vítima foi socorrida às pressas pelo corpo de bombeiros. Durante o trajeto, ele foi transferido para uma ambulância avançada do SAMU e levado para o hospital João Paulo II, onde não resistiu às queimaduras e veio a óbito. Tchau.